Eita meu povo, mais uma vez subi na ladeira aqui do cemitério Parque da Paz. Essa ladeira a gente sobe e desce, muitos já subiram e não desceram mais. Hoje o sepultamento de Dona Lia, esposa de Tio Bel, alguns meses Tio Bel já foi e agora Alê, aqui é a Sema, meu velhinho, esse é o Marco. Daqui a pouco chega, daqui a pouco. Faz nem um mês que eu estive aqui, no meio do sepultamento da minha mãe. Hoje estou voltando aqui para o sepultamento da esposa do meu tio. Alguma coisa, miúdo? Miúdo? Cadê o senhor? Mas não é do Planalto não, né?